Cego Abusado Vem, vem, vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar É o hit da cidade, tá ligado né pai? E talo nebit, meu menino rebelde de novo, direto da gringa Foi só um lance, não rolou sentimento nenhum Ela seria mais uma e eu apenas mais um É que eu viajo na sentada, massa que ela dá Nós patrocina a noite toda, mas não vale se apegar Não vale se apegar Quem, quem, quem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Quem, quem, quem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Quem, quem, quem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau vai abandonar Vem, 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 sentem-o-revolando Vem, 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 sentem-o-revolando O som dos paredões Vem, vem, vem.